Duas pessoas, sendo elas um rapaz de 22 anos e um idoso de 69, ficaram feridas em um acidente entre duas mortes na região central de Governador Ladares. Olha lá! A batida aconteceu no cruzamento entre as duas ruas, né? O sargento Joviano Matino participou da ocorrência. Ele vai contar o que é que aconteceu lá. E próximo ao mercado municipal, houve um acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas. Um veículo, uma motocicleta seguia ali pela Israel Pinheiro. E no momento que passava pela Quintino Bocaiúva, surgiu outra motocicleta que não obedeceu a placa Paris. Esse veículo que estava na Israel Pinheiro acabou colidindo contra essa outra motocicleta. Ambos os condutores caíram ao solo, sendo socorridos até o pronto-socorro municipal. Está aí o Martina, né?